O Santos hoje deu uma demonstração efetiva de uma eleição que ocorreu com bastante harmonia, com muita tranquilidade e com paz. Demos uma demonstração como deve ser a festa da democracia. Eu quero agradecer a todos que participaram, que trabalharam nesse pleito. Quero, sobretudo, enaltecer o associado que teve um comportamento exemplar, dignificando sempre o nome do Santos Futebol Clube. Quero parabenizar aos cinco candidatos que participaram de forma civilizada, de forma educada e com muito espírito de dedicação e servir ao Santos. E quero, sobretudo, parabenizar o presidente eleito, Modesto Roma Júnior, e o seu vice-presidente, César Conforte. Desejar que ambos façam uma administração melhor possível, uma administração muito bem sucedida, e que o Santos seja cada dia mais forte, mais vitorioso, e que possamos manter a nossa história de tradições e de vitória. Desejar que ambos façam uma administração melhor possível,